Olá, pessoal! Está começando mais um resumo semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Arraste para o lado e confira! Quem nunca ouviu a mãe falar que é desde pequeno que se aprende? Pensando nisso, a Escola Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, inaugurou o projeto Super Guardiões. O objetivo é ensinar as crianças sobre a preservação do meio ambiente de forma muito prática, através da reciclagem. A unidade que fica ao lado do ecoponto é a primeira a aderir ao projeto. A Secretaria Municipal de Transportes está realizando a fiscalização nos ônibus. Todos os itens de segurança são analisados para garantir o correto funcionamento, incluindo pneus, portas de entrada e saída, retrovisores, luzes de alerta, faróis, setas e elevadores para cadeirantes. E os taxistas já iniciaram o processo de vistoria para a renovação da licença. Após o processo de credenciamento para vistorias, que foi finalizado no mês passado, os proprietários dos veículos levam os táxis para o processo de vistoria, onde são analisados os itens de segurança do veículo, como lâmpadas, alertas, faróis, estepe, esguicho, estado geral do veículo, pneus, cintos de segurança, além do correto funcionamento do taxímetro. Para mais informações, fique de olho no nosso site e nas redes sociais. As obras que estão transformando o bairro Vista Alegre seguem a todo vapor. A Avenida Presidente Roosevelt está recebendo a pavimentação após a conclusão da drenagem com a instalação da rede de águas pluviais, calçada e meio fio. O bairro está recebendo um pacote de intervenções que vai mudar a qualidade de vida dos moradores. São mais de 90 ruas e um investimento na região de mais de 57 milhões de reais. E teve mais uma entrega de unidade de saúde. Essa é a 26ª Unidade Revitalizada da Atenção Básica, além do Pan de Neves, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo, o CIESG, no Vila 3, e o Hospital do Câncer e do Coração, o HC Cor, na Lagoinha. São três consultórios, além de um consultório ginecológico, consultório odontológico, sala de vacinação, sala de curativos, procedimentos, coleta de sangue, estoque, administração e recepção. A unidade também tem ambientes climatizados, humanizados e com acessibilidade. O trabalho na cidade não para para levar a vocês, gonsalenses, uma melhor qualidade de vida. Acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. E esse foi mais um resumo semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos as notícias da nossa cidade. Até a próxima semana, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E os taxistas, 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 vai!